O equilíbrio dessas duas equipes já vem de anos, jogos equilibrados, disputadíssimo e o Flamengo hoje correu atrás até o final, buscou o jogo, às vezes no final teve que se expor teve que se expor, tomar o contra-ataque, correr risco e tinha que dizer time que não corre risco que chega a um certo momento tem que ter a ousadia e o Flamengo teve essa ousadia para empatar o jogo que o resultado de dois anos não nos interessava O Andrade, muita reclamação do vestiário do Botafogo porque a arbitragem teria dado ali um excesso de acréscimo Agora, elas por elas, porque o pênalti marcado a favor do Botafogo foi uma falta fora da área, hein Andrade? Essa reclamação do Botafogo já é normal isso, está virando já uma coisa, no jogo passado o juiz expulsou o Fael e voltou atrás Vocês não viram ninguém do Flamengo reclamar disso, né? E dificilmente o árbitro volta atrás quando se dá um gol ou quando expulsa alguém O Flamengo não reclamou Teve o pênalti que ele deu que foi fora da área, você não está vendo ninguém do Flamengo reclamar Lá faltava 30 segundos quando o gol aconteceu, você tem que reclamar de quê? Eu acho que eles têm que ficar felizes, satisfeitos com o empate Agora, o resultado em si te agradou, Andrade? Pelo que foi o jogo, da forma como aconteceu, a gente perdeu de 2x1 até a reta final O empate foi bom resultado Nós estamos vindo dois jogos da Libertadores, dois jogos complicados e dois clássicos aqui no Rio Então em 14 dias, em duas semanas fizemos quatro jogos disputados, difíceis E além de tudo isso tem a viagem que é desgastante Eu acho que no final dessa maratona, acho que os números foram interessantes para o Flamengo Andrade, onde essa postura dos jogadores, o que você acha disso? Ah, não é normal, não é normal, sabe? Mas eles vêm apanhando muito da imprensa Até por, também, porque fizeram por merecer também Então vieram, vêm batendo muito neles Eles se sentiram chateados, magoados com toda a situação Mas acredito que em breve eles voltem a falar com a imprensa Acho que o caminho não é bem por aí não Acho que são coisas de momento E eles vão pensar mais friamente e vão voltar a falar com vocês Eu acho que, né, chateado a pessoa fica, mas é coisa de momento Eu acho que são atitudes, às vezes, que se tomam E a gente tem que respeitar também a atitude deles Mas eu acho que o caminho não é esse Obrigado João, eu gostaria de falar que o problema do outro Foi, eles não conseguiam encaixar em um contra-ataque Você acha que isso é mais culpa, então É mesmo o mérito do Flamengo que conseguiu parar E é principal e bota o futebol Acho que foi o mérito do Flamengo Começamos o jogo, o time deles com a proposta de contra-ataque Nós, justamente, estávamos dando contra-ataque para eles Eles se fechavam muito bem dentro do campo deles Nós saímos para agredi-los e desorganizados Desorganizávamos atrás E quando eles roubavam essa bola, eles tinham contra-ataque Então, demos uma encaixada ali Na marcação em cima do Caio e do Lúcio Flávio Que eram principalmente dois jogadores de articulação deles E deu uma melhorada Acho que o segundo tempo, mesmo na base do sufoco Nós tivemos mais a posse de bola Pressionamos mais o Botafogo dentro do campo deles E com isso, nós fomos empurrando eles cada vez mais para o campo deles Até sair o segundo gol Acho que está de parabéns nosso time Porque nós buscamos o jogo até o final Jamais existimos do jogo Então, acho que está de parabéns todos Pela disposição, pela determinação de empatar o jogo O Pet é um jogador com mais experiência Conta com mais experiência Eu achei que com esse jogo a experiência seria fundamental E ele teve bons momentos dentro do jogo Há muito tempo que não começava jogando E eu fiquei satisfeito com o rendimento do Pet Possivelmente o próximo jogo vai começar jogando novamente E fiquei feliz, fiquei feliz com o jogo Pela situação, da forma como correu o jogo Empatar os minutos finais Eu acho que foi um bom resultado Mais uma pergunta para o técnico Andrani? Andrani?